Música Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti E Jesus eu preciso de ti Diga mais uma vez Jesus eu preciso de ti Fique dizendo Jesus eu preciso de ti Nesta manhã Você está dizendo aí Jesus eu preciso de ti Jesus eu preciso de ti na minha vida Jesus eu preciso de ti no meu casamento Jesus eu preciso de ti na minha família Jesus eu preciso de ti no meu ministério Jesus eu preciso de ti Que ele está entrando com providência na tua vida Na tua causa nesta manhã Permaneça firme e ainda debaixo da proteção do Senhor Porque ele tem abundantemente mais que eu te entregar Eu preciso de ti no meu casamento Jesus eu preciso de ti no meu casamento E eu preciso de ti no meu casamento